A segunda edição da Blitz da campanha Santa Maria Sem Fome ocorreu na Avenida Nossa Senhora Medianeira, em frente à Basílica. Durante duas horas, voluntários do Banco de Alimentos e do Diário conversaram com motoristas e pedestres para explicar o objetivo da campanha, a importância dela para as pessoas vulneráveis da cidade. É fundamental a divulgação desse trabalho que o Brasil Alimentos faz e a gente sempre agradece o apoio de toda a comunidade, em especial, nessas Blitz do Diário de Santa Maria. O Diário está divulgando semanalmente, quase que diariamente, os pontos de boleto em que a gente faz o recolhimento. E nas Blitz também nós estamos participando ativamente e nós só temos a agradecer essa parceria. O principal objetivo é aumentar o estoque do Banco de Alimentos. A instituição existe há cinco anos na cidade e distribui os donativos para 71 instituições cadastradas. Para quem se une na organização, ações de solidariedade, como a campanha Santa Maria Sem Fome, são essenciais. A campanha é de suma importância, porque a gente sabe da necessidade que a gente tem na cidade, não só na cidade, mas todas as práticas são bem importantes para que a gente consiga, pelo menos, auxiliar de alguma maneira. E a gente sabe que está tendo uma boa adesão, que poucas pessoas auxiliam. O Miguel, de 11 anos, ajudou a mãe Marcele desde a primeira Blitz, como voluntário, nas arrecadações. Eu vou ajudar aqui, minha mãe, para arrecadar alimentos para o Banco de Alimentos, para as pessoas que não falam. Votoristas que passavam pela Avenida Nossa Senhora Medianeira tiraram o tempo do seu dia para conhecer a campanha Santa Maria Sem Fome e arrecadar alimentos. Como é o caso de Alice, que passou com a família pela Avenida no início da Blitz e deixou a contribuição com os voluntários. Como é que ficaram sabendo, então, da Blitz aqui hoje? A gente ficou sabendo pela rádio, porque é uma coisa muito importante. A gente está precisando de um pouco mais de solidariedade. A campanha vai até 1º de novembro. As doações podem ser feitas em um dos 18 pontos de arrecadação espalhados pela cidade, onde a comunidade poderá doar alimentos não perecíveis. Também é possível fazer doações em dinheiro via Pix.